Cê tá doida! Se der noite está movimentada, imagina a Didi, isso aqui. Isso aqui não tem quem antes, mas eu vou lá com o Didi. Cê tá doida! Tem banheiro botou o carro aí no mato, né? Quem pode mais, chora menos. O menor tem que dar o espaço do maior. E aí vai. Ah, não vai dar dentro pelo passado. Um monte de grana. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Meu Deus do céu, que tanto trem da rua. Cê tá doida! Não vai dar dentro. 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 Cê tá doida! Cê tá doida! Cê tá doida! Lavagem é seco? Lavagem é seco. Passou sabão, agora tá tirando no pano? Ficou boa água? Vai ficar pior do que tava. Vai. Vai. Tá tudo manchado. Já tá? Aí. Tô louco, antes tivesse deixado sujo. Pelo menos a frente ficou limpinha. Ai, ai, ai. Tendo aqui meu Jorginho e Tatinho aqui. Parando pra abastecer. Cê tá doido. Que loucuragem, meu patrão. Ó. Não pode ter música, cara. Dá direitos autorais. Agora, eu ia botar o meu caminhão pro lado de lá, mas tá tudo trancado e eu não vou dar ré. Cê tá doido. Passar um paninho nas rodas. Pegar a poeira. Passar aqui meu também. Aqui, ó. Eu nunca mostrei pra vocês, assim, pessoalmente, né? Que eu falei do pretinho do... Pra Vonix. Ó, vou pegar a panelinha aqui, ó. Eu passei esse pretinho aqui lá em Curvelo. Lá em Curvelo eu passei ontem meio-dia. E de lá pra cá eu não passei mais nada. Nem pano, nem nada, ó. Cê tá doido. Tá meio suvinho, meio empoeiradinho, ó. Vai ficar melhor. Meu pretinho tava bem pouquinho. Aí eu economizei pra passar em tudo. Aí não passei bem passadinho como era pra passar. Quero ver se vai no Michael Mann que eu acho que tem o Vonix pra vender. Mas aí, ó. Aí, ó. Já ficou pretinho, né? De novo, ó. Brilhendinho. Tá vendo a roda do dianteiro? A roda do dianteiro aparece mais ainda, ó. Eu não sei porque que não tá focando. Nem tá até escuro assim pra não focar. Cê tá doido. Mas, ó. Aí, ó. A diferença que dá. Só não passar o paninho. Não precisa nem passar pretinho daí. Ali, ó. Aí, ó. Onde eu passei o pano. Aí, um dia, eu não passei, ó. Espetador, ele tem. Esse pretinho é bom. Ó, ó. Vai vir certinho a marca lá. Ó, o cara só passa o paninho. Não precisa nem retrocar o pretinho. Se o cara der uma mão bem boa na primeira vez que passou. Cê tá doido. Aí, ó. Vou mandar por esse, né, roda. Tô tão feio de vida. Todas tão feio de vida. Aí, lá, veio ali, indo por vê-lo ali. O cara... Deixou meio que correr um sabão. O produto na roda. Cagou com tudo. Foi louco. Mas tá bom. Os tank estão aí. Tá tudo aí. Não perdi nada. Porque a corrida foi louca. Só que tá doido. Mas só tem que segurar mesmo. Ó, já furou, né? Mas, mesmo assim, jogar a bola. Vou passar as outras amargórias. Cê é... É ferro fundido? Já sei. Aí é lixar ou bem é mais forte. Aí é mais forte. O condinho dessa aí, ó. Furou com prego quente. Ai, caralho. Cê tá doido. Esse galego dá trabalho. Eu vou mexer ali nas milhas aí. Botar de lado. De lado? Não, botar assim, ó. Botar de lado. Botar de lado é nas curvas, né? É, cachorro. Tem que arrumar o meu? Queria ter comprado quatro lentes e botar a doente. Tchau. Pino, vai comprar as lentes? Não. Eu vou arrancar minhas marias. Aí, ó. Rolou um grau no carro. Um polimento no fio, nas rodas. Tava precisando, né? Cê tá doido. Detalhe, né? Polido na mão, ó. O Rob poliu pra mim, olha. Fui a manca aí. O brilho que ficou. Na mão. Não dá pra dizer. O bicho tem que encarnar demais. Ah, meu mariameno nem tá tão feio assim, né? Aí. Tá caindo a mariameno. Essa aqui, toda vez que eu ligo, eu tenho que vir aqui mexer nela assim, pra ela poder dar aterramento. Senão não dá, né? Olha, mas essas rodas ficam muito nervosas. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido, cê tá doido, cê. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Meu Deus, não dá de chorar nada. Tu é louco. Se Deus quiser amanhã botar as três entreguinhas pro chão. E ver se conseguimos carregar pra descer. Você tá doido. Que loucura. A gente vai ver naquela época a entrada aqui. Parece que a câmera não tá faltada, né? Não sei o que eu fiz aqui. A sorte se racha. Tá? Parece que tá ficando mais claro, né? Essa é a tá doida. Ai, 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 ai. Tchau, tchau.